E aí pessoal, tudo tranquilo? Aguardando aqui as notificações para poder começar o bate-papo matinal barra prestação de contas Vamos ver quem aparece por aqui para bater um papo com a gente Hoje eu não vou nem abrir o overlay não vou abrir terminal, não vou abrir nada disso porque eu preciso dar satisfações sobre uma série de coisas principalmente a minha agenda como está Todo mundo está sabendo que eu estou lançando um curso novo Cadê? Isso aqui é o overlay que eu estava fazendo essa semana para as aulas do curso novo O curso novo é esse aqui, o Shell Script Descomplicado que já está à disposição para informações e aquisições de acesso no site que está na descrição do vídeo se você está assistindo pelo YouTube e aqui eu vou colocar para o pessoal deixa eu abrir aqui o meu navegador para colocar o link é blauaraújo.com barra cursos barra SSD SSD de Shell Script Descomplicado mas vou colocar aqui no chat também para a galerinha do Twitch aqui então está aqui, já está providenciado o link então é isso dá uma olhada lá como é que está o curso qual é a proposta do curso e se estiver de acordo com o que você está precisando no momento você vai e já garante o seu acesso com um desconto um super desconto deixa eu mostrar aqui o site tem um super desconto para a aquisição antecipada do acesso deixa eu só mostrar aqui cadê passar para a janela aqui então tem aqui todas as informações o que é o curso quais são os quatro módulos e aliás você nem precisa comprar o acesso integral a todos os módulos do curso ele vai ser dividido em quatro módulos e você pode tranquilamente ir adquirindo aí de acordo com a sua possibilidade inclusive depois do dia 28 de abril que é o limite para o desconto o curso ainda vai continuar a venda depois de todas as aulas entregas 24 aulas entregues o curso vai continuar também à disposição de todas e todos e a aquisição também do acesso vai estar disponível só não vai ser com desconto bom dia Pablo e enfim é isso aqui é apenas parte do assunto de hoje aqui voltei para a minha câmera deixa eu ver como é que está aqui só nós dois é papo contigo hoje não tem problema não tem problema porque isso vai ficar registrado e é natural você sabe que eu sou aqui uma banda do eu sozinho eu produzo eu edito eu faço meu software eu enfim é a banda do eu sozinho então é natural que quando eu estou em um projeto intenso como esse agora do curso eu não tenha tanto tempo disponível eu não tenha tantas oportunidades de abrir aqui eu keep é isso mesmo Pablo é uma eu keep eu não tenha tantas oportunidades e aí oportunidades a palavra mesmo de abrir simplesmente meu terminal sair falando porque ou eu tenho que me concentrar no trabalho ou o trabalho simplesmente não interessa ser publicado assim em vídeo ao vivo não interessa para vocês não é algo assim então interessante e ao mesmo tempo pode ter informações ali de terceiros no meu trabalho e não é uma boa ideia eu não sou o Elon Musk eu não vivo de divulgação de dados alheios né então é isso de venda de dados alheios por falar em Elon Musk exatamente o outro ponto que eu queria falar aproveitando então para deixar esse recado ó eu não sumi eu só estou numa fase de produção do material desse curso de Shell Script Descomplicado e por isso eu estou evidentemente um pouco menos frequente nas nossas nos nossos papos matinais que eu gosto tanto tá mas essa semana esse fim de semana né rolou aí essa treta toda entre o Elon Musk o o Schwitter e o Alexandre de Moraes né o ministro Alexandre de Moraes e tal que tem lá as suas discussões próprias que não é minha intenção falar sobre isso mas teve certas consequências que são interessantes de eu trazer porque eu como eu coloquei lá no Twitter mesmo né eu vou chamar de Twitter não importa que o camarada lá esse burguês maluco né esse palhaço aí tenha mudado o nome e as loucuras que ele faz nesse sentido né no que diz respeito a plataforma não importa nada como eu coloquei lá ontem eu eu tô lá há 11 anos no Twitter foi antes de ser o dono que vendeu desde antes de ser o dono que vendeu que vendeu pro Elon Musk o Twitter inclusive eu tive uma outra conta mais antiga ainda que por alguns detalhes ali que eu enfim na época eu acabei criando uma nova conta em 2013 então já são 11 anos dessa nova conta são 11 anos construindo ali uma relação com uma rede com várias outras pessoas normalmente por afinidade de assuntos de tópicos e mais pra frente em função do trabalho que eu comecei a fazer em 2019 no YouTube e e foram 11 anos construindo essa essa galera aí né construindo essa pequena comunidade que hoje tá na ordem aí de 4 mil pessoas não é uma coisa muito grande pô mas é um trabalhão né de 2018 pra cá inclusive outro trabalhão foi fazer aquela filtragem de todo aquele lixo toda aquela escrotice que rolou nos últimos seis anos deixando a minha timeline saudável né uma timeline legal pra bater um papo sobre uma coisa interessante sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de toxicidade né eu prezo muito pela segurança de quem tem de quem tem vontade de de acompanhar o que eu sei lá as bobagens que eu digo né eventualmente também eu não sou um cara que fica morando no Twitter nem em plataforma nenhuma tá no Twitter YouTube eu não fico ali o dia inteiro né comunicando eu tenho um monte de coisa pra fazer né inclusive produzir para o YouTube produzir aqui pra vocês alguma coisa interessante também ao vivo e enfim mas aí a questão é que sempre que isso acontece não é a primeira vez que isso acontece tem aquele monte de gente que fala assim não vamos pra rede federada vamos pra rede federada eu não posso abrir mão disso eu e um monte de gente boa pra caramba que tá lá no Twitter não pode a gente não tem condições de abrir mão do contato com essa galera tá a galera que a gente que a gente tem por lá é simplesmente parte até do próprio trabalho da nossa das nossas atividades profissionais né como seja como criadores de conteúdo seja como professor de aplicativo que é o meu caso né que eu fico dando aulas por aplicativo enfim tá chegando aqui mais uma mensagem em inglês deixa eu dar uma olhada nisso essas aí são as coisas do são as coisas da Twitch deixa eu ver se isso aqui é spam bom beleza isso aqui é isso aqui é spam deixa eu me livrar do spam então a gente já continua a gente já continua o papo eu não vou deixar isso aqui na tela por muito tempo só que eu não estou conseguindo chegar aqui infelizmente vai ficar aqui porque eu não estou eu não estou no site tá eu estou usando a ferramenta interna do OBS tá então eu não tenho como não tenho como tirar essa mensagem no momento só se eu abrir aqui mas eu não vou fazer isso agora porque eu também não quero esticar muito o vídeo né mas enfim o papo era esse a gente depende inclusive já depende dessa galera online aí que a gente tem contato e não é só no no Twitter a galera do Telegram né que a gente desde o início tem um canal um grupo no Telegram esse grupo do Telegram conversa com outros grupos no Telegram também com as mesmas afinidades do Telegram teve uma galera que pediu para fazer uma na rede XMPP eu autorizei né fazer com o nome da gente do nome do trabalho lá no YouTube né que é debxp enfim mas essa coisa de não vamos para a rede federada ou então isso que eu acabei de falar ah né o Telegram vamos vamos criar um um canal também lá no protocolo com o protocolo XMPP para quem não não curte né quem tem algo contra essa essas essas outras modalidades essas essas outras esses outros serviços porque são serviços né não não dá nem para caracterizar como um software que você escolhe usar né não entra na discussão o software livre isso mas as pessoas se sentem melhores assim né tem mais a ver com a discussão sobre privacidade e tal e eu respeito muito tudo isso então bora lá tudo bem desde que não não fira os nossos princípios porque a gente é regido por princípios né no trabalho no trabalho que a gente faz a gente sempre foi bom dia a gente sempre foi regido por princípios né e são vários né que a gente faz questão de manter e o resultado é que a gente sempre tem uma conversa muito saudável nas nossas nas nossas mídias sociais é então Pablo eu estou lá no no LinkedIn também e é recente e para você ter uma ideia do quanto que eu sou ligado às mídias sociais quem fez LinkedIn Instagram para mim não fui eu mesmo não foi minha esposa minha esposa resolveu ser a minha social media e ela que criou essas contas aí no LinkedIn no Instagram para ampliar um pouco o alcance do trabalho que eu faço principalmente dos vídeos e cursos né obrigado pela inscrição a ISAP por mais de dois meses né completou dois meses que legal fala lameless salve enfim aí eu 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 a coisa a coisa tem essas consequências essa briga não é a primeira vez que leva o pessoal quando veio o rumor da venda do Twitter para o Elon Musk todo mundo sabia que essa é uma porcaria e todo mundo falou não agora está na hora da gente ir lá para a federada e eu vou dizer uma coisa para vocês né o pessoal cobra muito isso e só que só que se você for ver eles não vão para lá a grande maioria não vai a grande maioria quando eu falo é grande maioria eu devia falar quase totalidade não vai né essas redes deveriam sim ser mais populadas mais utilizadas elas tem um monte de outras vantagens para quem está nessas redes por exemplo Mastodon que eu gosto muito né e eu estou lá para vocês terem uma ideia desde 2019 que eu estou no Mastodon de novo é uma outra conta agora eu estou lá na bolha agora é um servidor muito bacana tem muita gente da área de desenvolvimento a administração é muito show de bola então quando você vai para a rede federal você tem que observar essas coisas né não peraí quais são os princípios da rede né como é que é o pessoal porque acaba sendo servidor de alguém sempre né e aí é o servidor de uma pessoa ou de um grupo que tem lá os seus valores e tal então você pode até escolher o Mastodon é muito bom por isso né então você tem a visão do pessoal da conversa que rola no seu servidor servidor local vamos chamar assim e tem a conversa que rola em toda a federação então você tem acesso a tudo o que acontece no mundo inteiro que usa a mesma rede que está na federação ali do Mastodon né e tem esse aspecto também viu o Pablo de ficar indo em um monte de ter um monte de mídias sociais eu não tenho tempo para isso então eu já uso como eu ia falando uso o Twitter há muito tempo mas também há muito tempo eu tenho e divulgo o meu a minha conta no Mastodon né então para você ter uma ideia da proporção que é isso eu estou no Twitter em tese eu tenho um monte de gente que defende essas e defende e tem conta nessas redes federadas mas a proporção é até semana passada porque ontem de novo ontem não essa semana por causa do Elon Musk que teve mais um impulso mas até a semana passada eu não tinha nem 400 seguidores lá no Mastodon apesar de estar nessa nova eu não lembro quando foi que eu mudei para a bolha mas com certeza foi no ano passado quando eu já tinha 3 mil pessoas seguindo ali no Twitter então você vê que o pessoal não vai a mesma coisa aqui se você pensar daqui a pouco vai passar de novo a quantidade de seguidores na Twitch que é onde eu faço o trabalho ao vivo um trabalho que sempre foi carro-chefe lá no YouTube sem os recursos que a Twitch tem para efeito de fazer transmissão ao vivo sem a mesma dinâmica mesmo assim sempre foi um carro-chefe do trabalho lá no YouTube as aulas ao vivo o bate-papo ao vivo entrevistas essa coisa toda e lá no YouTube a gente está chegando a 14 mil inscritos aí aqui na Twitch que também em termos de valores né é é é do mesmo naipe do YouTube YouTube é Google e Twitch é Amazon e por aí vai mas de qualquer forma a gente veio para cá para melhorar o trabalho e aí a proporção é de 14 de 1 para 14 né ou seja mil inscritos 14 mil inscritos é mais ou menos isso e a gente já está bastando tempo a gente já fez coisa aqui né que que é que quando bate lá no YouTube dá uma boa visualização também né uma boa repercussão mas o que o que o que o que me levou a abrir aqui a nossa transmissão hoje foi um comentário né que eu que eu recebi lá no Twitter hoje é inclusive de boa né não estou falando isso que é para como resposta unilateral autoritária a um comentário mas é que é um comentário foi um comentário que tem um um contexto de valor um conteúdo bastante frequente um tipo de visão daquilo que é software livre ou da da luta pelo software livre que é bastante frequente e muito equivocada muito equivocada não é pouco equivocada basicamente a ideia é que é eu estou saindo do Twitter estou indo lá para o Mastodon e estou seguindo você beleza façam isso mesmo vão lá no Mastodon é só procurar Blau Araújo lá vocês vão me achar arroba Blau Araújo a rede é bolha o S se não me engano deixa eu procurar aqui eu passo para vocês aqui também qual é o canal mas tem aqui no sobre da Twitch tem a minha conta lá no Mastodon assim como tem lá no YouTube e há muito tempo né e há muito tempo então eu não vou nem procurar deixa assim a observação é basicamente a seguinte eu acho uma hipocrisia esse pessoal que produz eu vou incluir o que não está lá porque faz parte da crítica geral mas essa aí não chegou a tocar nesse assunto eu acho né eu acho uma hipocrisia o pessoal que produz software livre ou conteúdo sobre software livre ter como única forma de comunicação uma rede devassa como Twitter Instagram ou então LinkedIn né ter apenas uma rede devassa que é como eu chamo essas mídias sociais né como canal de comunicação e a hipocrisia em função de ser software livre ou conteúdo cultural livre né essa associação está muito equivocada e pelo menos eu não sei como é lá fora aqui no Brasil é bastante comum esse tipo de impressão né dessa cara de ai a pessoa e às vezes é a pessoa confundir projeto com pessoa mas no caso de criação de conteúdos é a pessoa sou eu pessoalmente que estou ali né e submetido a esse tipo de julgamento isso é hipocrisia tá mesmo que não seja direcionado a mim né a observação o comentário como geralmente não é direcionado a mim é uma impressão é uma imagem que as pessoas tem principalmente aquelas mais ligadas mais os defensores mais arraigados de software livre né costumam formar e difundir como verdade né inclusive difícil de conversar com a pessoa às vezes quando ela tem essa mentalidade algumas pessoas são bastante agressivas né a maioria dessa quando envolve militância e principalmente uma militância sem estudo sem base que é o caso de militância de software livre a pessoa não tem que ser software livre mas está dizendo ali para todo mundo isso para mim é uma incoerência ele está dizendo que o importante é você usar linux né não tem essa relação tá confunde aquilo que defende com um produto ou um software específico ser ou não livre a luta pelo software livre não é uma luta contra a IBM e Microsoft e tal não o software livre diz respeito por exemplo o software livre diz respeito ao modelo de licenciamento o modelo de comercialização o modelo de distribuição de um determinado software não tem a ver não tem a ver com a empresa que produz se um dia o software que a Microsoft distribuir sob licenças livres esses softwares serão lindos e maravilhosos serão utilizados pelo menos por mim né e serão defendidos por mim né numa ótima ah mas é da Microsoft eu sinto muito o software é livre entendeu se a gente for levar pelos valores das coisas por exemplo o Linux mesmo o Kernel não dá pra dizer mais que é o software livre do jeito que ele vem porque embora a licença seja GPL2 ainda e tal a forma como ele é distribuído incluir tanto o software que por definição não é livre que ao instalar uma distribuição no Linux qualquer você está instalando software livre até sem saber entendeu desculpe software proprietário até sem saber tipo drivers né é o ponto mais crítico da coisa toda pois é e o próprio Linux né o Kernel pode vir numa situação que não é livre por exemplo Android tem Linux o Android é software livre não é né e é uma complicação é uma dificuldade você colocar um outro sistema operacional no seu dispositivo móvel NVIDIA isso mesmo RS Aketo aliás bem-vindo bom dia tá aqui o pessoal tá tá mandando ver tá mandando ver aqui nas inscrições eu tô de papo eu não tô prestando atenção desculpa aí viu desculpa aí gente tá mas eu tô aqui concentrado no papo então essa visão de que se você produz conteúdo sobre software livre ou então se você produz software livre mas o seu único a sua única forma de comunicação é um Twitter vamos dizer assim por exemplo você é um hipócrita seu projeto é um hipócrita ter algo errado com o seu projeto e não existe essa relação direta a gente pra começar o canal de comunicação de qualquer projeto de software livre é o seu repositório é a issue do repositório quando não tá no repositório git né uma git ford como olha só pode estar no github né ah tá no github projeto é software livre nem todo projeto de software livre vai estar no codeberg e normalmente não estará porque será algo muito grande dependendo de várias coisas ou então tá auto hospedado num git lab o que é show porque git lab é software livre mas dependendo do que você instala ali nesse servidor do git lab pode ter algo que não seja livre mas enfim se tiver auto hospedado inclusive hospedado enfim pelo próprio projeto que é mais seguro ainda mais interessante ou melhor você tá você tá um pouco mais resguardado não que você esteja seguro de fato porque você não tem controle sobre o servidor de terceiros o computador de outros não tá no seu controle né então não tem nem como você brigar em relação a software livre quanto a isso mas você tem lá as issues né você quer se comunicar com o projeto se comunica através das issues a comunicação com o projeto de software livre através de issues e de repositório quando não tem um repositório com issues o que tem é um fórum ou então uma mailing list muito comum mas quem quer escrever e-mail hoje né o que o pessoal vai pedir vai cobrar ah não tenha uma conta no mastodon ou então tenha uma conta na rede xmpp porque o pessoal quer contato direto aquele contato imediato aquela conversa em tempo real com quem quer que seja como se quem quer que seja não tivesse mais o que fazer entendeu o pessoal aceita a volatilidade de um chat por exemplo assunto sério assunto que precisa ficar documentado precisa ficar registrado fica ali priorizado o uso de um chat onde você conversa você manda uma proposta agora daqui a duas horas sua proposta desapareceu você faz uma pergunta daqui a meia hora sua pergunta desapareceu você vai ter sorte aí você fica fazendo bump de chat o que é um saco também um péssimo hábito um hábito é considerado inclusive uma quebra de netiqueta ficar fazendo esses bumps e cara é Pablo tá boa a conversa o que que o o Android em si é livre o que vem pra gente normalmente não é é eu também já tinha ouvido falar sobre isso via o RS não tinha certeza porque eu não não corri atrás desse tipo de licenciamento o dispositivo vem tão fora da minha do meu controle tudo que tá ali pelo menos os que vinham até então agora eu tô com outro dispositivo que eu até posso começar a fazer esse tipo de coisa mas até então até o ano passado eu não tinha um dispositivo que me permitisse remover o software que eu não quero né então não é livre né não mesmo mas enfim voltando aqui comunicação com o projeto é através de issues que normalmente é no próprio repositório ou uma mailing list no site divulgada no site do projeto ou então numa isso é comunicação do projeto agora comunicação em mídia social é divulgação é notícia você não quer seguir aquilo normalmente o que o que você vai é é pegar o repositório observar o change log é é pra isso então não tem nada de hipocrisia e outra quem disse pra você que um software ser distribuído com licença livre tem que ser obrigatoriamente um um participante do movimento do software livre tem que ser os autores tem que ser militantes de software livre ora os softwares livres mais utilizados são produzidos são mantidos por corporações Red Hat IBM Microsoft Oracle e tantas outras o que tão e isso é é é é tão incômodo essa associação é tão incômoda que facilitou demais pra essa turma utilizar em vez do da expressão software livre adotar a expressão open open source porque open source não envolve nada de 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 movimento não envolve valores é um modelo de desenvolvimento é um modelo que para ser um open source tem que ser o software livre mas a gente não quer discutir toda essa parte é né que incomoda de mobilização né de de militância pelo software livre então para se livrar disso a corporação adotou as corporações adotaram né desde 98 essa essa ideia pegou e e e às vezes é até usada contra o software livre tá que eu defendo mas não sou militante não sou militante eu não milito por software livre porque software livre a minha militância pelo software livre se restringe aos ao que é o software livre e e isso é o que me leva por afinidade a defender e se encaixa perfeitamente no tipo de militância que eu faria que é o que é o software livre é o software que você pode usar para qualquer finalidade é que você pode estudar como foi feito e para isso você precisa dos fontes você pode fazer as modificações necessárias para o seu para o seu uso e você pode inclusive podendo compartilhar com outras pessoas tanto o original quanto as mudanças que você faz isso é software livre e a licença vem para garantir que você tenha esses direitos né pra 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 tem esse outro lado mas software livre também não tem a ver com gratuidade ou ou não como ser um software comercial o software livre o conceito de software livre não atinge esse aspecto comercialização é que o pessoal principalmente gringo né que tem essa confusão na linguagem é free serve tanto para livre quanto para para gratuito tanto tanto que o próprio stalman né fundador do movimento tem usado por último via usando o termo libre né porque não tem confusão porque no espanhol e no português não existe essa confusão é livre não é grátis tá então você pode comercializar pode comercializar serviços em torno de software livre isso é perfeitamente válido é perfeitamente ético em relação ao desenvolvimento é perfeitamente moral em relação a forma de tratar a pessoa utilizadora então essa essa já a confusão já começa aí também falar sobre a gratuidade né então não existe isso de canal de comunicação ser numa rede pública ah mas o cara tem lá um servidor do no no discord tem uma só tem um servidor no discord só tem um servidor uma conta no twitter só tem uma conta no linkedin só tem um chat no telegram cara o 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 tinha nem que dê isso isso aí é um agrado que faz para galera e tal e de novo qual é a conexão que você precisa fazer que você obriga a pessoa a ter qual é a justificativa não se a pessoa escreveu um software desenvolveu e distribuiu como software livre ela está amarrada a obrigação de ter um canal de comunicação público um canal de bate papo entre pessoas ali sem diretamente atingir o projeto em uma rede federada ou uma rede xmpp ou uma rede matrix qual é a obrigação não tem sentido esse tipo de cobrança não tem sentido você achar ver nisso qualquer tipo de hipocrisia porque é assim que a galera que não entende o que é o software livre o que são projetos de software livre imagina bom dia Rafael bom dia o zap tudo aquilo eu conto no bolha exatamente eu acho que tem que esperar aprovação mesmo eu não sei eu fiz minha conta muito tempo o zap eu estou lá mas tem outras redes eu gosto muito da bolha o s mas eu entrei logo na época em que foi fundada eu sou um dos primeiros lá também fui junto com uma galera muito legal mas não fui para substituir o twitter não fui porque eu tenho uma fidelidade também com as pessoas que estão me acompanhando lá se as pessoas fossem em massa não beleza que não fossem todas mas dessas quatro mil que estão lá hoje se falasse para mim que duas mil vão pular direto para o mastodon eu falaria para as outras ó agora a galera que estava a nossa galera metade dela foi para outra rede então ó vamos fazer uma forcinha e vamos para lá também como eu faço aqui tweet e youtube né embora não tenha muita diferença em termos de valores né as duas são equivalentes em relação a conteúdo cultural livre é basicamente a mesma coisa eu tenho um trabalho que eu comecei a fazer que já tem várias dificuldades em relação a tudo isso porque primeiro eu nunca quis ser youtuber sabe aquela coisa do cara que fica de olho ali nas trends né saber o que que está bombando e em função disso vai fazer o material vai formatar esse material para ser agradável e ser atraente para um monte de gente né e vai sempre plastificar o trabalho dele às vezes isso dá muito certo às vezes não dá mas enfim esse tipo de preocupação não a minha preocupação desde o início foi compartilhar primeiro compartilhar minhas maluquices que eu ficava fazendo aqui script para isso script para aquilo para em geral para customizar o meu o meu sistema né eu compartilhava essas coisas no começo depois começou teve a ideia mas assim teve a ideia porque eu criei esse canal aqui conteúdo cultural livre desde o início licença tem a padrão do youtube e a creative commons que é conteúdo cultural livre creative commons 4.0 4.0 é equivalente a uma gpl para vocês terem uma ideia mas só que voltado para conteúdo cultural né tipo texto imagem vídeo né obra artística música enfim é um copyleft do conteúdo cultural livre eu optei por isso por padrão desde o início porque esse isso é algo que eu realmente defendo mais do que software livre o conteúdo cultural livre para mim é de extrema importância desculpa ficar olhando para cá porque é aqui que está rolando o chat né eu fico olhando o chat o tempo todo um dia eu vou conseguir colocar vou ter o 4k para colocar o chat na minha frente e poder bater papo com vocês olhando para a câmera mas não dá por enquanto tá mas enfim o conteúdo cultural livre é isso tá é o equivalente do gpl do copyleft para software mas para documentos e eu optei por isso desde o início fiz um curso copyleft eu usava até uma outra licença na época do curso que é a free document free document license FDL 1.3 GNU FDL 1.3 no começo mas como tem assim algumas controvérsias eu não sou advogado para ficar lendo para ficar lendo enfim esses termos eu vou na confiança de quem avaliou por mim né e no caso do do cripte com os não está claro o que eu quero quais são os direitos que eu quero dar para a pessoa que tem acesso ao meu material e é exatamente isso que eu quero cripte com os 4.0 é o que eu venho usando depois da de enfim depois dos primeiros trabalhos mas no youtube só dá para colocar duas a creative commons e e a licença padrão do youtube que não é livre de forma alguma o que o pessoal está falando eu conto agora cara o Pablo está perguntando podia fazer uma live só para contar a história do projeto hein o que acha então é inevitável falar sobre isso né o Debian não é um software só né ele distribui vários softwares é um projeto que distribui um sistema operacional livre tem o propósito de distribuir o sistema operacional GNU com o kernel Linux mas também com outros kernels hoje está meio abandonado isso parece não tenho certeza mas não tenho a mesma atenção que a gente tem com o kernel Linux mas enfim é criar é fornecer um sistema operacional livre completo composto pelos componentes do projeto GNU e o kernel Linux então essa é a proposta do Debian o Debian surgiu para isso uma distribuição GNU com Linux e ambos software livre né em princípio e ao longo da história a gente teve variações nessa história teve algumas oscilações quanto a liberdade de fato daquilo que era distribuído mas o Debian em si tem esse princípio tá mas voltando aqui ao caso do produtor de conteúdo pô quando você está produzindo um conteúdo e eu era muito mais militante no começo inclusive né de software livre do que de outras coisas porque a gente vai crescendo a gente vai estudando a gente vai a gente vai multidimensionando o alcance dos valores que a gente resolve defender né então o software livre a gente acaba descobrindo que está tendo no meu caso eu descobri que estava dentro de um contexto um pouco maior que por sua vez está dentro de um contexto um pouco maior ainda né e a gente vai descobrindo isso e vai tentando né fazer a a sua parte dentro de um normalmente dentro de um processo coletivo né nunca num projeto de processo individual nenhuma dessas lutas tem chance de sucesso apenas com iniciativas individuais tá o individualismo é o oposto leva a gente para o lado oposto daquele que é a defesa de software livre daquele que é a defesa de conteúdo cultural livre daquele que é da defesa ou da advocacia pelo pensamento crítico que é enfim outros mais amplos ainda né de outros aspectos todos eles muito políticos ah mas não está falando de política não todos eles são muito políticos tá não software livre você pode até discordar que tudo isso que tudo é política mas você não pode discordar que software livre é político o direito do consumidor é político entendeu o direito do consumidor de conteúdos é uma questão política e assim vai a falta ou a necessidade de falar sobre o pensamento crítico é uma necessidade causada pela ausência pública da coisa então é política política também só não é política partidária aquela coisa esquerda ou direita não é isso se isso você vai colocar isso no espectro aqui ou ali esse é problema seu a coisa em si não tem esse esse viés exato eu adoro essa frase o indivíduo floresce quando o individualismo morre ela diz muito sim bem lembrado de lei DJ DJ brabo brabo mesmo e gente só para continuar então eu comecei a fazer isso aqui e eu estava chegando eu não tinha assim como eu falei eu não vivo ia na internet eu tinha uma conta do twitter até criei outra mais tarde justamente porque eu não sou de ficar perdendo tempo de bate papo já fui já não estava mais nessa fase eu tinha mais de 40 tinha outras preocupações as minhas preocupações eram muito mais muito mais sólidas muito mais reais do que o que rodava na digital é muito mais analógicas as minhas preocupações eram muito mais analógicas do que o que rolava nas redes digitais e é engraçado isso é engraçado porque aí o que aconteceu que eu bom vamos criar aqui um canal para o pessoal que está chegando bater um papo a gente falar sobre as dúvidas sobre os vídeos e tal qual era o canal mais quente da época inclusive o pessoal que trabalhava com software livre até defendia o uso ou considerava ou recomendava o uso que era o Telegram o Telegram é seguro criptografado ponta a ponta é mantido por uma empresa lá de fora e enfim cada um tinha sua justificativa de valor para usar o Telegram e isso há seis anos atrás ninguém via problema nenhum com o Telegram eu tinha problema com o Telegram porque começaram a aparecer as pessoas eu comecei a ver o uso da coisa e com o uso ficou muito claro que se a gente estava afim de aprender junto principalmente depois do final de 2019 eu comecei a fazer cursos e aí todo o trabalho no Youtube foi direcionado para cursos e não mais para apenas experimentos pessoais apenas porque eu ainda compartilho compartilhava como compartilho até hoje essas ideias pessoais aqui scripts enfim eu comecei a ver que aquela mídia não era adequada o chat não é adequado tem um artigo que eu escrevi lá no no site do debxp.org que é o site que eu mantenho até hoje tem lá um artigo meu falando telegram não é o canal para a gente a gente está perdendo tempo essa conversa de chat que eu chamava inclusive de mídia volátil a mídia volátil não é boa para você formar base de conhecimento você precisa ter registro disso ninguém quer fazer o wiki ninguém quer fazer fórum todo mundo fica admirado seria legal todo mundo dá ideia mas depois é um trabalho em eu keep isso sempre vai ser assim não é só comigo é muito raro você encontrar uma galera que vai falar assim não estou curtindo isso e vamos juntar para fazer eu ofereci wiki eu ofereci blog coletivo eu ofereci fórum wiki duas três pessoas levaram levaram a sério a coisa mas ficava morta se eu não alimentasse eu mesmo enfim blog até hoje acho que nós não chegamos a dez pessoas contribuindo com artigos e era oferecido eu cansei de oferecer tem hora que você pô não vou ficar malhando em ferro frio né tá aqui perguntou a gente vai autorizar de dar uma conta para a pessoa basicamente é isso dar conta para a pessoa escrever o que ela quiser desde que esteja dentro das nossas regras e fórum então cara que fiasco tentei três formatos de fórum porque primeiro era porque o fórum não rodava direito em celular e o pessoal hoje só quer saber de celular aí eu mudei para uma outra engine que rodava bem o celular aqueles grilhinhos no fundo duas ou três pessoas se empolgam mas duas ou três pessoas ainda é muito pouco para fazer vingar pensei o seguinte de repente o pessoal não curte essa coisa de ficar esperando essa cara de fora então vamos para uma ferramenta um pouco mais bem sucedida por aí que é o QIA que é o esquema de stack overflow ask ubuntu deixei está lá à disposição quem usa então e mesmo assim eu não culpo as pessoas mas o oposto costuma vir rolou briga porque eu estava divulgando o canal do telegram porque eu tinha porque tinha que divulgar é o XMPP que nem fui eu que criei eu autorizei o uso desde que seguisse as nossas regras e ver não porque isso é hipócrita porque isso é uma contradição você está entendendo o grau de o grau de a extensão da coisa o quanto as pessoas avançam em conceitos em princípios em valores e misturam tudo isso pelo fato de eu falar de software livre no canal durante todos esses anos me viam como me viam viam o meu trabalho no canal da Fxp é um trabalho pessoal que eu criei uma estrutura para atender ao canal como uma estrutura que deveria estar à disposição do movimento do software livre mas não é ninguém um representante oficial um ou outro volta e meia vem com esse tipo de cobrança não porque você divulgar o software livre e tal ou fazer isso ou aquilo sobre o software livre cara se tiver ao meu alcance eu faço agora o fórum o bate-papo todo o recurso que eu disponibilizo para o DebsXP é para o DebsXP é para a comunidade DebsXP e não necessariamente para toda e qualquer movimentação em relação ao software livre toda a ação normalmente eu estou predisposto a isso sim porque tem afinidade sim mas quando vem dizendo que você não pode divulgar porque a verdade é essa não é uma discussão se eu deveria ou não é hipócrita você vem disfarçado uma discussão mas já com esse veredito já com julgamento pronto eu não vou cair nessa o canal o grupo DebsXP no Telegram serve para divulgar o trabalho de DebsXP e abrir espaço para galera para ter papo os comentários no Youtube são a mesma coisa o blog DebsXP é a mesma coisa o fórum quando eu ainda tinha saco para manter é a mesma coisa e eu sempre fiz questão de manter um canal livre porque eu sei que meu público também tem muita gente que se importa não é só newcomers é o pessoal que está chegando no movimento agora está descobrindo através do trabalho que a gente faz não tem pessoal que já está nessa e para esse pessoal bom beleza se você não quer acompanhar aqui pelo Telegram acompanha aqui pelo fórum tá ou então pega um RSS ou então pelo site vai pelo site vai lá pega o RSS e acompanha as notícias as novidades ou RSS do próprio Youtube para saber o que foi lançado de vídeo aí você vai assistir lá numa dessas plataformas que pega o conteúdo do Youtube e colocam lá só que não tem todo aquele aparato de monitoração lá do da Google né tipo acho que é em vídeos alguma coisa assim ou então pega o link e vai assistir pelo seu terminal eu não me importo eu não me importo até aqui na Twitch eu sempre falo quer assistir a gente pelo MPV pega o link e coloca MPV e acabou o MPV e o Youtube DL o IT vai fazer todo o resto do trabalho simples assim cara você não precisa encher o saco de quem está fazendo lá o que acha que deve fazer o trabalho que deve fazer com as propostas que resolveu ela a pessoa com produtora de conteúdo resolveu com os valores dela resolveu fazer de acordo com os princípios e valores dela eu não vou discutir os valores agora só porque eu estou no campo do software livre eu tenho que ficar o tempo todo sob escrutínio de julgamento de pessoas que não estão produzindo meleca nenhuma e o que mais dói é isso são pessoas que não produzem nada a única coisa que elas produzem é discussão tá e eu não estou falando de todo caso estou me referindo em relação agora especificamente ao Debs XP porque a maioria das pessoas que vieram encher o saco em relação a isso eram pessoas que não faziam nada a não ser ficando no pitaco regulando os outros cagando regra como eu sempre falo tá e não seja essa pessoa tá não seja essa pessoa entenda que o trabalho é um trabalho de uma produção de conteúdo é o trabalho daquela pessoa daquele grupo seja lá do que for e ela precisa essa pessoa esse grupo tem autonomia e a avaliação é quanto aquilo que oferece eu sou julgado não só pela qualidade do material pela precisão da informação que eu compartilho pela minha facilidade ou não de explicar aquilo que eu tô fazendo ainda mais quando eu trabalho com aulas né professor de aplicativo novamente engenheiro de obra pronto é isso aí o Pablo dando pitaco de graça né e pelos canais que a gente colocou à disposição porque beleza você não quer usar telegram não usa né não usa o telegram mas aí você fica no meu e-mail enchendo o saco cobrando e cobrando basicamente dizendo assim ó tira esse link de lá tira esse link de lá porque é incoerente você tá sendo hipócrita eu ouvi isso o pessoal sabe dessa história não é de hoje não é coisa recente é coisa de mais de acho que já vai pra dois anos rolou isso a última vez rolou e rolou pra não rolar mais porque eu bati pé nessa eu bati fiz pé firme né nessa nesse posicionamento não pera lá você tá confundindo isso aqui não é uma comunidade de do movimento do software livre isso é uma comunidade em torno do meu trabalho porra entendeu é em torno do meu trabalho e eu sabe o que é mais engraçado eu vivo do meu trabalho eu vivo não da monetização do youtube porque até hoje com quase 14k gente ganhar 200 300 contos no youtube é coisa que leva uns 2 3 meses e 300 contos pode até somar com o restante que a gente que a comunidade olha a comunidade é o que mais importa vai somar com o que a comunidade dá em contribuição mas cara você não pode achar que eu tô vivendo de youtube ou de tweet agora é muito leva muito tempo pra ganhar essa mixaria isso não é sustento de uma casa ainda mais comigo tô chegando aos 60 anos de idade tenho esposa filho entendeu na escola idade escolar preciso manter no mínimo dividir a carga com a patroa né e essa é a realidade de todo mundo só só consegue viver de youtube aquilo que eu falei lá no começo o cara é youtuber o cara é youtuber ele vai formatar o trabalho mas o meu trabalho é um trabalho educativo eu resolvi fazer isso isso é um problema meu eu escolhi fazer isso e se a comunidade apoiar show de bola é o que eu espero que aconteça porque afinal de contas a gente está levando material que só estava disponível atrás de uma um muro de pagamentos né que era altíssimo vocês já viram quanto custa um livro hoje um livro decente eu não estou falando de um livro que o Zé Mané da esquina escreveu lá em meia hora fez uma autopublicação e colocou na na Amazon sem qualquer critério aliás esse Zé Mané sou eu aqui ó pode comprar eu digo gente é livro bom tá o que o Arte está dizendo mediocridade alimenta caga regra não soma some conteúdo aqui é ímpar não se agrada respeita pô é isso aí não se agrada não gostou respeita cheguei agora e já pilei não consigo acreditar que tem relação recalcado querendo causar teve eu posso dizer que eu estou contando para vocês o Archive Archive X eu estou contando uma história de coisa de dois anos atrás para cá porque depois que eu comecei a bater pé também eu fui afastando esse tipo de mentalidade do nosso convívio eu fui limpando mesmo fazendo a faxina na comunidade de déficit em relação a esses exageros se a pessoa se conscientizou quer continuar com a gente show de bola não quer tchau eu tenho coisa para fazer você sabe o trabalho que dá para produzir um curso e era disso que eu estava falando eu coloquei à disposição durante esses quatro anos um material que só atrás de uma barreira os cursos da época que eu comecei não custavam menos de mil e duzentos reais e isso eu estou colocando numa média quem da classe trabalhadora podia bancar um curso desse e detalhe era isso ou nada coisa muito rara encontrar material sobre shell principalmente nessa linha e o professor Cretinho é a mesma coisa ele inclusive tem um material que não tem igual não tem equivalente vocês podem pensar no livro de LPI pode pensar no livro de sistemas operacionais GNU com Linux bíblia disso ou bíblia daquilo nada se compara ao trabalho que o professor Cretinho fez ao longo dos últimos ele está um pouco antes de mim ele deve estar se eu estou agora completando seis anos seis eu vou considerar o tempo do blog para facilitar a conta seis anos tinha um blog da BXP antes de ter o canal eu vou considerar seis anos e o Cretinho deve estar um dobro disso contribuindo distribuindo o conteúdo acho que ele começou muito antes de mim livre e gratuitamente veja não é só gratuito é livre também é material que você pode pegar pode baixar estudar distribuir para outra pessoa assistir ou não na plataforma que daria alguma remuneração para quem produz conteúdo que é o caso meu você pode pegar o meu vídeo lá no Youtube e assistir no Youtube para valorizar e para me ajudar a chegar mais rápido nos 100 dólares que o mínimo para o Youtube pagar para mim alguma coisa ou então não vou assistir por aqui vou mandar um apoio lá para você uma pós vou mandar um pix aqui todo mês para garantir que você tenha uma renda pelo seu trabalho porque você faz isso em tempo integral assim como o professor Cretinho faz em tempo integral fazia em tempo integral agora ele está ele pegou um outro esquema eu não vejo problema por isso eu falo eu sempre falei assiste a gente pelo MPV pega o link e assiste eu ensinei a fazer isso eu ensinei a fazer isso tá enfim então esse tipo de confusão atrapalha muito eu que deixo as pessoas com aversão de militância de software livre as pessoas ficam com aversão o software livre é sensacional mas a militância às vezes não é nem grupo organizado normalmente são indivíduos que se acham parte de um grupo elas não assumem compromisso normalmente o compromisso delas é com a auto a auto imagem que elas fazem do seu trabalho dentro de uma comunidade elas não são pessoas que de fato estão se sujeitando a participar de um projeto de uma organização de uma proposta coletiva de trabalho elas não estão nisso e deixando bem claro o meu trabalho não é uma dessas propostas coletivas o meu trabalho é o meu trabalho é a minha proposta e a minha contribuição e é também o meu ganha-pão e é também a forma é algo que eu espero que uma comunidade se forme ao redor eu só posso esperar eu não posso brigar eu espero que uma comunidade se forme ao redor do meu trabalho porque ele em relação a proposta oferece algo que era necessário era necessário e eu de novo falando há seis anos quando eu comecei a parede de investimento era na ordem de mil duzentos reais da época hoje seria coisa de dois um pouco mais porque ainda era o dólar mais barato do que hoje mas enfim aí o que que acontece durante esses quatro anos eu vim aprimorando o que eu fiz logo de cara ampliando e tudo gratuito tudo gratuito é pra quem quiser acessar o canal pra quem quiser pegar o pdf do livro é pra quem quiser pegar um monte de artigo que eu escrevi que no momento tá fora do ar porque eu tô reformulando meu site e falta tempo pra fazer tudo rapidamente enfim tá tudo livre gratuito pra quem quiser estudar o pessoal compartilha tudo que eu distribuo gratuitamente mas no momento que eu faço isso aqui é um é um caso né desses mas está sendo diferente por quê? porque tem uma galera lá no twitter que é ponta firme tem uma galera no twitter que é muito ponta firme e retransmite essas divulgações de material que não é gratuito que material que obviamente devia estar ali na cabeça da pessoa pô eu tô o cara tá fazendo isso porque ele se dedica em tempo integral a produzir conteúdo livre gratuito e precisa tirar sustento de algum lugar se não tá sendo aqui do youtube ou da twitch ou seja lá do que for vai ser do trabalho dele ou seja ele vai dobrar o trabalho dele pra poder se manter vai fazer de novo um material direcionado por exemplo com atenção personalizada que oferecia cursos até o ano passado os cursos eram ao vivo era com o material que já tinha sido produzido e a gente chegava e fazia um trabalho sistemático orientando ao vivo tirando dúvida ao vivo em videoconferência tete a tete com os participantes mas não rolava divulgação o pessoal inclusive que vivia cobrando era o último era o que mais se negava a compartilhar essas coisas o interessante é que o Akita escreveu um texto muito parecido com o seu pensamento isso é seu trabalho e quem quiser ter proveito da sua colaboração para a comunidade é melhor ainda pois é eu estou fazendo algo eu estou fazendo algo despretencioso quando eu digo que eu não vivo que eu vivo disso é como uma consequência indireta porque eu coloco gratuitamente o que eu faço para viver isso que o pessoal nunca entendeu eu vivo de ensinar meu trabalho é esse eu não gosto da pecha do título de professor o pessoal me chama de professor mas eu não me considerar pelo menos nunca aceitei isso muito bem tive sempre muita resistência essa forma de me de me classificar de classificar a minha profissão eu estava na minha cabeça eu sempre fui mais aquele cara que é um instrutor de curso que é enfim é um explicador foi uma outra expressão que eu gostei bastante do Clóvis do Clóvis esqueci o sobrenome dele tá professor Clóvis e de filosofia né eu gosto dessa da palavra explicador né eu era o explicador era o que eu fazia para viver desde que eu de 94 desde 94 eu dou aula em cursinho tal aula particular na minha casa entendeu então é o meu trabalho seja de informática de música também então é o meu trabalho mesmo assim eu estou fazendo meu trabalho gratuitamente para todos o dia que eu preciso divulgar um trabalho que eu vou fazer um curso que eu estou montando para poder me manter não eu estou eu estou ferindo os valores eu tenho que me explicar eu tive que me explicar para falar disso aqui cara vocês não acreditam mas eu tive que me explicar para falar disso aqui Shell Script Descomplicado com 4 anos de material gratuito eu vou fazer de novo um curso gravado para poder ter um fôlego e continuar trabalhando vieram questionar mas você não era para fazer isso gratuitamente você não falou que não queria mais fazer trabalho cursos pagos eu falei e eu falei também que só consegui fazer um ano por um ano cursos gratuitos ao vivo que foram muito pouco aproveitados pelo pessoal da questão de ser ao vivo e está sendo muito criticado por muita gente negativado por muita gente por ser ao vivo olha a contradição que a gente tem que lidar enfim eu tive que explicar que eu só consegui fazer o ano passado porque eu tive dois alunos particulares quase o ano todo foi quase o ano todo porque de dezembro até agora era só aquele tiquinho que ainda é a vaquinha que a gente faz lá no apoia-se era esse a minha renda foi por isso que eu passei natal foi por isso que eu passei ano novo comecei esse ano diabético comendo besteira sem reclamar e eu não vou reclamar mesmo não quero reclamar disso não estou falando isso por pena eu estou falando eu estou falando sobre isso para vocês pensarem duas vezes antes de falar assim não fulano está sendo hipócrita o projeto tal é hipócrita é uma visão tão restrita e ao mesmo tempo exige tanto exige tanto de tantas coisas que estão fora do contexto dos projetos e mostra tanta falta de compreensão do que é comunicação com um projeto que parece que você quer ter intimidade quer ser amigo do dono você não quer colaborar com um projeto você não quer chegar ler o projeto e vir com questões enfim enfim não você quer uma mídia fácil para você chegar pelo você está ali recostado com o seu iPhone ou com o seu Android você vai entra ali num grupo qualquer seja mastodon seja não sei o que faz uma pergunta uma piadinha uma ironia qualquer não é isso ou então fica lendo as notícias sobre os projetos que você resolve acompanhar não é assim quem tem que fazer divulgação desse tipo de coisa esse tipo de comunicação normalmente é por press release vai para tudo quanto é blog você escolhe o blog que você quer acompanhar se quer acompanhar um blog você acompanha change logs se você quiser um acompanhamento sério você participa de issues você participa de mailing list no Debian é tudo na base do mailing list por exemplo Debian é tudo mailing list você não tem uma comunidade um canal de comunicação e mídia social do Debian você tem o mini blog deles você tem as mail lists para as discussões e Twitter Mastodon Telegram Telegram é outra história Telegram são grupos de pessoas que resolvem dar ajuda sobre Debian porque Debian não tem empresa por trás é sempre um grupo de pessoas mesmo então não existe um grupo oficial do Debian oficial do Debian é mail list e o resto é para apenas é unidirecional está rolando isso está rolando aquilo não tem discussão sobre Debian oficial fora das das mail lists Clóvis de Barros é isso mesmo Archive desculpe Archive mas você está entendendo então o lance é toma cuidado antes de você usar certas fazer certas cobranças a moral da história né e falar de hipocrisia porque gente software livre conteúdo cultural livre tem esse nome pela natureza do seu modelo de distribuição de modelo de comercialização modelo de entrega enfim licenciamento não é porque eu usei isso que é eu sou parte do movimento não posso ser usado por quem defende software livre e não por quem não defende eu faço trabalho aqui eu faço trabalho aqui sobre sobre vários níveis de vários tipos de softwares todos eles livres e inclusive a trilha de gnollin eu já comecei avisando ó você quer acompanhar você quer aprender você ainda não está usando gnollin tudo bem você é vítima você não é o culpado de existir software proprietário você está no windows ainda né aí você vai ó no começo como é que você pode estudar sem sair do windows eu não vejo problema nenhum a pessoa que usa software proprietário é vítima o que a gente faz aqui é tentar mostrar que ela é vítima que ela dar a ela consciência de que ela está sendo vítima agora o momento que isso vai acontecer e o o julgamento sobre a pessoa a pessoa enquanto isso não acontece não cabe a mim é um processo de cada um entendeu e nisso eu acho que o movimento sempre falhou muito uma parte por ser tolerante demais outra parte por ser esse tipo de coisa que a gente está falando hoje a tolerância excessiva que eu quero dizer eu deveria dizer até um pouco de falta de conhecimento ilusão sobre o que é livre o que que é difundir o software livre é difundir um kernel ou é difundir o kernel e toda uma série de projetos e ferramentas daquele grupo que iniciou o movimento do software livre que foi o grupo que foi o projeto GNU o movimento do software livre começou com o GNU e até hoje a gente usa ferramentas poderosíssimas GNU o sistema operacional vamos dizer assim que deu início a isso tudo é GNU com kernel Linux mas a gente não fala não vou falar Linux porque para popularizar porque o importante é usar Linux e com isso a gente vai popularizar chamando o sistema operacional que apenas em parte é Linux vamos chamar de Linux para que as pessoas venham porque para essas pessoas para esse tipo de visão do que é o movimento do software livre a prioridade era trazer números e não consciência daquilo que estava sendo tirado das pessoas que é a liberdade de computação de você não ser dona do seu software da sua máquina enfim você compra uma coisinha dessa a menos que você faça um malabarismo tremendo você não é dono disso aqui que você vai pagar dois contos hoje em dia você não é dono não é seu aí é engraçado que o pessoal que não sabe nem o que é propriedade privada mas é a minha propriedade privada não é nada meu cara nem perto de ser sua essa propriedade e é claro a gente não fala de propriedade privada sendo um celular sua casa o telefone não meio de produção estou consciente disso estou dando o exemplo do tipo de figura que vem fazer esse tipo de argumentação entendeu e que normalmente é quem vai contra software livre tem essa visão a corporação pode fazer o que ela quiser inclusive tirar os meus direitos tirar a minha liberdade ou a minha posse sobre os bens que eu mesmo adquiri que eu trabalhei para adquirir então a gente está abrindo mão disso o computador não é seu porque quando vem aquele negócio atualizando aguarde aí 40 minutos lá do seu Windows você vê que o computador não é seu fica na cara que o computador não é seu e toda vez que você tenta que você quer ver como o software funciona e você não pode você vê que aquele software não é seu se você tivesse se dado ao trabalho de ler a licença você vê que você tem uma permissão de uso é um termo de uso end user tal 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 é o eu lá é uma permissão de uso Photoshop que é profissional usa Photoshop não profissional sabe desenhar o Photoshop é só uma ferramenta o Photoshop era um caso emblemático na década passada porque todo mundo pirateava o Photoshop e com isso fez do Photoshop uma ferramenta padrão de mercado quando foi sei lá para 2012 2014 não lembro bem Photoshop passou a ser como uma Netflix Adobe passou a ser como uma Netflix de programas de software de edição enfim produção criativa né então você pagava uma mensalidade para poder usar o Photoshop deu um problema com o governo norte-americano com a Venezuela o que a primeira coisa que aconteceu foi que os profissionais da Venezuela ou seja isso aconteceu com vários outros países estou falando de um caso que eu me lembro de ver na notícia no noticiário lá para 2016 eu acho né perdeu o acesso porque as relações comerciais foram cortadas e aquele software não era seu era da Adobe simplesmente você ele foi bloqueado na hora se fosse seu estaria no seu computador você poderia usar até ter tempo de encontrar uma outra forma de fazer o seu trabalho né aprender outras formas de fazer o seu trabalho mas não era então software livre é isso não tem nada a ver com o que eu ou um projeto ou qualquer outra pessoa que produza conteúdo sobre software livre produz a software livre vai usar para falar como meio de divulgação ou de conversa mesmo um pouco mais próxima das pessoas não tem nada a ver nada o projeto não deixa de ser livre o projeto ser livre não é a mesma coisa de seus atores serem militantes é uma escolha comercial é uma escolha estratégica a maioria dos projetos é open source para trazer desenvolvedores uma massa de desenvolvedores e testadores de software trabalhando não exatamente gratuitamente mas em alguns casos sim trabalhando de graça mão de obra gratuita porque não há quando não há uma contrapartida aí sim a gente está falando de hipocrisia e exploração porque a a contrapartida para a comunidade está sendo lesada mas a contrapartida que tem que ter é essa a gente está fazendo um belo software e eu vou ter o direito de usar esse software como eu quiser e de beneficiar um monte de gente como eu quiser o espírito de software livre o espírito de movimento de militância está mais em quem pode estar porque a maioria não vai por isso vai por currículo vocês sabem pode estar mais naquele cara que foi contribuir com código para um projeto do que do projeto propriamente dito não eu vou contribuir porque isso aqui é software livre eu sou militante do software livre eu sei programar eu vou lá e vou contribuir com meu código está entendendo? bom enfim então não se confundam viu garotada vamos software livre é o modelo de licenciamento é uma forma de distribuir software não implica necessariamente na adesão de seus criadores ao movimento do software livre esse sim que tem que fazer se organizar fazer movimentos aqui e ali fazer intervenções aqui e ali está certo porque é para isso que serve promover ações ok pessoal vamos ficar por aqui porque já estou aqui uma hora e meia nesse papo amanhã você tem uma pergunta se tiver alguma coisa que vocês queiram dizer antes de eu encerrar estou à disposição ainda e me desculpe voltando para quem não aguardou porque para quem pulou o começo eu estou aqui um pouco sumido dos papos ao vivo papos matinais que eu adoro fazer porque eu estou produzindo material para o curso que eu vou começar a entregar aqui em 29 de abril e até 28 de abril está com a venda de acesso o acesso sendo vendido com um descontaço aqui é o calendário está rolando um descontaço olha o curso integral está saindo apenas a 75% do preço um desconto de 25% do preço normal então bora aí pegar informações se for o caso se quiser aprender Shell de uma forma um pouco mais objetiva comprar de presente para incentivar outras pessoas a aprender Shell então aqui está aqui o link para quem estiver interessado mas é por isso que eu estou um pouco distante tá gente e é isso então já parece que ninguém tem dúvida ninguém quer comentar mais nada o pessoal está mais no esquema de podcast mesmo e está tranquilo é isso mesmo o papo aqui era mais uma necessidade minha de fazer esses esclarecimentos e eu agradeço demais Pablo também Pablo está aqui desde o começo e eu vou ficando por aqui e depois a gente conversa mais lá pelo Youtube nos comentários porque o comentário é o canal oficial de comunicação de quem produz conteúdo no Youtube tá certo? grande abraço meu pessoal e a gente vai falando por aí tchau 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 tchau